Essa é a espaçonave ninja, hein, pai? É o sonho do funkeiro, é o sonho da quebrada, pai. Vocês têm noção que vocês podem mudar a vida da... Vocês podem mudar a vida de quem estão ouvindo a música, vocês podem mudar a vida da sua família e de vocês, pai. Exatamente. Verdade. Isso daí, como ele fala, não é ostentação, é motivação, cara. Você pode também. Eu consigo também. Ele consegue, nós conseguimos, mano. Tá ligado? Eu creio muito nisso. O Toguro, ele nos proporciona não só ajuda, mas também a mente, cara. Você consegue, você pode. É ou não é? Isso é muito importante. Não é só o material, é o... Você pode. Entendeu? Eu creio que a maior visão que ele passa pra gente é isso, mano. Nem ele dá a comida, dá a casa, não. É mostrar. Você pode. Tá ligado? E como você vai fazer pra conseguir aquilo, né? É, mano. É mexerizável. Eu sou fã, mano. Tá ligado? Não é baba ovo, é fã da pessoa. Você viu um vídeo meu falando que eu quero soar uma alma, pai? É, mano. Ô, mano. Essas palavras simples que ele fala, mano. Tá ligado? Eu tava vendo. Eu escuto muito o Telegram do Toguro, ok, rapaziada? Eu não, eu também tô lá. Pra você que não sabe, mano, o Telegram do Toguro é outro nível, é pra outra mente. Não é pra qualquer cabeça. Vai lá que você vai gostar muito. Tá ouvindo, menor? Eu tô. Eu acompanho esse Telegram lá. Caralho. Você fica colocando lá. De madrugada você pensa em como evoluir e tal. Acompanha lá, pai. É isso aí, mano. Fazer motivação, tá ligado? O nego do jeito tá sabendo da música, pai? Vamos lá, deixa eu ir lá agora, né? Vou chegar lá fazendo uma surpresa. Eu quero chá, pra você motivar um menino a fazer uma música, mano. A gente tem que criar um apelido pra velar, tipo assim, tanque de guerra. Trator. Trator. Mas aí já tem de moto, né? Mas é tipo assim, mano. Camburão. Vou trabalhar pra lançar meu camburão. A velar preta tá passando, motivando. Sei lá, pai. É uma música pra revolucionar e mudar o algoritmo aí do sistema da música, pai. Igual veio a Tiger Preta. Você viu? Você falou pra eles, né? Velar preta, pai. Tipo, o pai comprou aquela tag lá, lembra da Tiger Preta dele? Ele comprou só por causa daquela música, dizem. Ok, vai a Tiger Preta. Essa Tiger Preta foi ouvida ano novo inteiro. Então a gente pode lançar um hit pra ser escutado no ano novo aí, pai. Às vezes a gente faz um hit pra bombar daqui um ano. Então tá rolando as músicas. Curtiram o clipe do AK-47? Aham, ficou bravo. Gostei pra caramba. Parabéns. Eu tô. A edição também não tá parado muito bem. É, pai. É, pai. Os caras já confundem, né? Então é isso, mano. Bolar o nome, pai. Nave espacial, sei lá. Porque é a pura, pai. Hein, pai? Vem muita velar aí abastecer, pai? Vem muita desses carros aí? É difícil? É um dos carros mais... Você já viu ou já viu mais bonito isso aí? Não, sinceramente, eu toco. Então é isso, rapaziada. Estamos aqui na rede JFD. Sempre a gente abastece aqui. A gente tem um motivo que a gente abastece aqui. Não é nem a parceria. É a originalidade da gasolina. Mas nem vem a questão, mano. Olha isso, mano. É o camburão, pai. Olha isso, pai. É o caminhão. É o caminhão. Acabei de chegar. Quem diria que o menor ia folgar de avelar? Ficar rico esse ano sem aliança. Dessa que não colava quem gostar. Hoje nós pega e não se apega. A fazendinha que eu comprei no aro já. Os kit da cash que eu mandem importar. A lupa dourada da Oakley pra chavear. Os boot da hora tá tendo. A fazendinha que eu comprei no aro já. Os kit da cash que eu mandem importar. A lupa dourada da Oakley pra chavear. Os boot da hora tá tendo. Eu conquistei. Eu consegui. Com muita garra de determinação. É machafi. É machafi. Eu conquistei. Eu consegui. Com muita garra de determinação. É machafi. Vocês estavam bolando essa música já? Essa música eu já tinha feito. Você cantou uma música branca? Por quê? Você disse que ia comprar uma. A verdade era a Porsche. A Porsche. Eu já tava no pensamento da Porsche. Eu só quis trocar o nome. Como que era mesmo? Acabei de chegar. Diria que o menor ia folgar de avelar. Mas na verdade era. Mas pegou hein a vela. Você queria cantar qual música menor? Canta em frente ao carro aí pai. Canta em todo mundo aí ajudando o menino. Eu vou cantar. É mais ou menos que um trap. É um trap funk. Cheguei pra vencer. Muito triste. O cara falou que eu ia perder. Mostrei que eu fui ladrão sem poder. Antes de apontar alguém. Chega você. Chega você. Que eu tô no pai. Não me culpa os outros. Ainda vou ficar em frente. Dois de oito. Posso dar de mentira. Se tu até noite. Foi muito tempo. Isso. Só pra sair do fundo. Vou. Mãe. Fica calma. Preparei sua bomba. Lá no ar já. Uma mansão grandona. Falei pra senhora. Que eu ia conseguir. Seu pouco valeu a pena. Pra chegar até aqui. E meu pai. Disco pelos seus que já cometi. Agora eu só quero ver você sorrir. O cria me aconselhou. Desde o menorzinho. Amanhã é a inspiração para mim. Lembra quando eu fui tirado. Que não sou doção. Hoje metade do salário. Vai com a noção. Mas eu creio que sofreu. Falei que já passou. Saber como é ruim. Que não tem medo. Mãe. Fica calma. Preparei sua bomba. Lá no ar já. Uma mansão grandona. Falei pra senhora. Que eu ia conseguir. Seu pouco valeu a pena. Vai chegar até aqui. Falou que tu apura pai. Cadê? Mano. Tá no caderno. Posso pegar o caderno? Pega o caderno pai. Seu maior tesouro. Caderno é meu. Menor. Achei que um conselho. Você cantar mais lento essa música. Mais cantada. E tá. Porque é tipo trap. É tipo. É rapidão? É rapidão. Sem beat. Sem beat é assim. Ele falou. Falou. Não consegui memorizar o que ele falou. Sem beat é assim. Só um minuto. Galera. Eu comecei a perceber. Que as músicas do trap. Da rapaziada mais nova. É pra juventude. Eu não tô pegando as moscas. Eu tenho que pôr a leite. Menos. Tá ligado? Então eu vejo os trap dos caras fumando. O que que eles tão falando velho? E bomba né galera. Então às vezes. É porque a galera do trap já é mais acostumada. Já escuta as palavras rápidas. E escuta as palavras que tipo duplo sentido. Aí vem uma coisa que as pessoas já entendem. E já quer raciocinar. Caramba. Só mandando. E o def tá crescendo né pai. Demais. Ele pensa. Não tá mãe dele. Não tá. Bom. Essa letra aqui mano. Ela é uma letra consciente. Tá ligado? A letra que vem do coração mano. Tá ligado? E ela tipo. Começa tipo assim ó. Uma letra. Uma letra que vem do coração. Meu objetivo é ter uma família. Eu não quero buchiche. Eu só quero dinheiro. Eu sou de um tempo que vem das antigas. Eu preservo a família dentro do meu peito. Peço que Deus capacite a pessoa amada que vai me amar. Peço que seja sincera. Não perfeita mais que saiba me escutar. Creio que o amor verdadeiro é aquele que os dois sabem a dialogar. Pois a casa dividida infelizmente não vai prosperar. Esse mundão tá cruel. E a família desprezada. Mas creio que Deus tá no toque da vida e dessa minha caminhada. Nunca se esqueça do amor que vence a opressão. Siga de cabeça seguida. Você nasceu para ser um campeão. Acredite nos seus sonhos. Acredite em você. Foi a vida de cantor que eu escolhi para ser. Foi a vida de cantor que eu escolhi para ser. Tô atrás do meu progresso. Na verdade quero a família feliz. Tô com os olhos bem abertos e me lembro dos conselhos que me foi dado. Não tô mostrando, não tô vacilando. Vai nessa que eu tô de chapéu atolado. Meu objetivo é ter uma família. Eu não quero buchichos, eu só quero dinheiro. Mano, o meu som é um som que vem muito do que tem acontecido no planeta. Vem muito do que tem acontecido também na minha vida. O que eu vejo, tá ligado? Ou seja, música para mim é sentimento. Tá ligado? Eu sou muito grato, mano, por poder estar mostrando essa música aqui para vocês. Certo? É uma das minhas músicas novas. E tem mais outras aqui, tá ligado? É isso, rapazada. Acompanha. 3M. Nossa. Vou ouvir as músicas dos meninos aí. Nossa mansão 3M. 86 mil já. E é isso, pai. Deixa o like, deixa o comentário. Velar Preta. Vai vir música Velar Preta, hein, pai? Meu nome é Duduque e o tibuano.